Isso é o que a gente falou. Que eu deixo a menina para levar para ser jogada. Esse tipo de jogada. Eu tenho que ser do homem, firmar. Firmar, eu tenho que terço. E que por mais, eu tenho que quebrar, mas eu tenho que firmar duro. Posta, eu tenho que ser do Pilar. Ah, bom. Então, o que a gente falou? Botan, Papi, Mas eu tenho que ver mais eu tenho que vergonha. É. Você faz o velho. É óbvio. É um pausa. Simpe, simpe. Você viu isso? Olha como você já está em conta. Estamos preocupadas. Un preocupada? Muito. É, a gente tem que ver. Hã? Não tem nada à me pegar, Miss. Não tem nada a me pegar antes de suas preocupações, mas se não me derramando minha vida e a me descer. Você tem que seu joelho e seu joelho de morte. Você tem que seu joelho e a meicar. Não tem nada a me ser feito. Isso é totalmente vera, Miss. A mim que se sente com você. Ela é superada a numéros pela minha vida. O que é que você gosta de um filho? Você onde vos puro que estão indo? É que serelou seja um filho que você quer desconexer. Você quer ter uma casa comoda. Uma casa com uma esposa que você quer desconexer. Sempre que tem uma casa com uma esposa que você quer desconexer. Você quer desconexer? Gost anyway. Você quer desconexer? Não. Por que eles desconexeram? Nessões nas casas quaisquer desconexer. Ele não se lembra. Se eu não me arrago não, não tem mais você pode falar isso, ou você pode conversar. Tem uma mulher? Sim, você vai me arrago nisso. Próximo dia. Estão mais tarde? Não. Aquele dia não vai me arrago. Vou me arrago. Não vou me arrago. Não tem uma mulher, não vou me arrago. Não. Não estou aqui. Aquele dia não vai me arrago. Eu vou me arrago. Vamos lá, vamos lá. Está bom, tchau? Tchau. Vamos lá, tchau? Tchau.